Bom, a minha história da jornada começou há muitas décadas atrás. E a lembrança que eu tenho é da jornada que se realizava ainda no Play Center do Clube Juvenil. Quando eu, aluno do IE, acompanhava a minha mãe, professora de português, do Ceci Leite Costa, nas primeiras jornadas de literatura feitas pela universidade aqui em Passo Fundo. Num ano, especificamente, o professor da escola pediu um trabalho sobre um dos autores que viria a jornada. E eu, lá no Play Center, tive a honra de conhecer a Lia Luft, que veio a Passo Fundo e que, com muita paciência, com muito interesse, atendeu os adolescentes, estudantes, que queriam saber tudo sobre a obra dela. Uma lembrança muito querida para mim, que me remete a tempos já distantes, mas que mostram também como a jornada influenciou vidas, muitas, e a minha, naquele momento importante da minha história. E aí E aí E aí E aí